Fala pessoal, como é que vocês estão por aí? Chegamos para mais um vídeo aqui na SofisTV. Eu sou o Vinícius Cabral e estou com meu parceiro Fernando Ribeiro. Fala Fernando, como é que tá? Vini, tudo bem? Novamente aqui, a segunda vez, Amigos do Urbano na SofisTV e hoje vamos comentar um pouco sobre o último episódio do Amigos do Urbano, na qual relembramos a trajetória santista, uma vitória bem expressiva na terra do sol nascente, Vini. Exatamente, no próximo dia 6 de junho, 36 anos da conquista do Santos da Copa Kirim, quando o Peixe foi lá no Japão e ganhou da seleção do Uruguai na decisão por 4x2. Não só da seleção do Uruguai, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os outros adversários, mas antes, Fernando, dá um panorama geral do que era na época a Copa Kirim, o que ela se tornou e ela ainda existe. Qual que era o cenário da Copa Kirim lá nos anos 80? Exatamente, Vini. A Copa Kirim foi criada com o nome inicial de Japan Cup para tentar fomentar e desenvolver o esporte, o futebol, lá no Japão. Então, logo depois das primeiras edições, teve o investimento, o patrocínio da cervejaria Kirim, que a Kirim aqui no Brasil comprou a Skin Cariol para o pessoal, acho que do estado de São Paulo, que deve ter consumido mais da cerveja Nova Skin, e a Copa Kirim foi criada exatamente para isso, para trazer equipes estrangeiras para atuar no Japão, e a seleção japonesa participava de todas as edições, então era uma forma de forçar o intercâmbio, para que a seleção japonesa enfrentasse os principais clubes do mundo, América do Sul, Europa principalmente. Na primeira edição tem um clube brasileiro participante, é o Palmeiras, o Palmeiras acaba sendo campeão junto ao Borussia Mönchengladbach da Alemanha, os dois empataram na final e foram declarados campeões, outras equipes brasileiras foram convidadas ao longo do tempo, e em 1985 chegou a vez do Santos, foi a única vez que o Santos foi convidado para essa competição, em 1985, e o Santos acabou ficando com o título, essa competição reunia inicialmente clubes e seleções, e depois de 1988 ela passou a ser disputada apenas por seleções nacionais, e a competição é disputada até os dias de hoje, Vini, só que nos últimos anos ela passou a ter o nome de Kirin Challenge Cup, que são partidas amistosas da seleção japonesa contra outras seleções nacionais, valendo uma Copa Kirin. A última edição, Vini, teve a presença de um Santista, vamos dizer assim, a Venezuela ganhou do Japão em 2019 por 4x1, e o baixinho Soteudo deixou dele. A edição da Copa Kirin 2021 já está programada para meados do mês de julho, com a participação de três seleções sub-24, muito provavelmente a escolha é feita, porque o Japão sediará esse ano os Jogos Olímpicos. Exatamente, e em 1985, Fernando, panorama do Santos, 85, 2021, 2002, pode selecionar, você pensa num número, de 1912 a 2021, e fala, o Santos provavelmente vai estar, se você selecionou o número, o Santos nesse ano está em crise, ou está saindo de crise, ou está entrando numa crise financeira, e 85 não era diferente, o Santos estava vindo também de um momento complicado, precisava de grana, a Copa Kirin pagava bem, o Santos largou o Paulista, largou entre aspas, estava disputando o Campeonato Paulista, era líder do Campeonato Paulista, defendia o título, conquistado em 84, foi para a Ásia, antes de jogar a Copa Kirin, fez duas partidas na Indonésia, e aí começou a campanha lá na Copa Kirin, com o acréscimo do Mirandinha, Mirandinha que jogou emprestado essa competição pelo Santos, o Santos teria que desembolsar uma quantia muito grande para contratá-lo, ele foi muito bem, ele jogou 11 partidas na Campeonato Santos, fez 14 gols, obviamente o Santos não teve grana para contratá-lo, e a gente vai contar um pouquinho dessa campanha, Fernando, que começou com uma, antes de falar da campanha, a Copa Kirin daquele ano teve Santos, obviamente, a seleção da Casa do Japão, o West Ham na Inglaterra, a seleção Sub-23 da Malásia, e a seleção Uruguaia, e o Yuumiuri, o time japonês do Yuumiuri. O Santos começou muito bem a sua jornada ganhando do West Ham por 2x1, com gols de Mário Sérgio e Zé Sérgio. Fernando, o Zé Sérgio que tem uma história belíssima no Santos, né? Exatamente, o Zé Sérgio, ele chega ao Santos no ano de 84, né? Ele estava em baixa no São Paulo, o Zé Sérgio, que foi um dos principais jogadores do Brasil na década de 80, no começo da década de 80, titular absoluto da seleção brasileira, né? Em 1980, 81, sofreu uma lesão gravíssima, que acabou tirando ele da Copa do Mundo de 82, e o Zé Sérgio seria o 11 do Brasil naquela mágica seleção de 1982. E aí, depois dessa lesão que tirou ele da Copa do Mundo, ele teve muita dificuldade, e aí teve sucessivas lesões, até que a sua vida no São Paulo acabou ficando muito difícil, e ele foi trocado pelo Pita, viu ele e o Humberto, para a Vila Belmiro. E o Zé Sérgio jogou muito bem aqui. Ele mesmo já disse que não jogou tudo o que ele poderia, porque o estado físico dele não era o mesmo da época do São Paulo, mas jogou muito bem, era muito rápido, tinha uma técnica muito apurada, um jogador fabuloso, Vini. Exatamente, Fernando. A campanha do Santos, além dessa vitória sob o West Ham na estreia da Copa Kirim, o Santos bateu a seleção da Malásia Sub-23 com muita facilidade, ganhou por 8x1, o destaque foi o Mirandinha com 3 gols, Lima fez 2x2, Mário Sérgio, Gersin e Humberto também fizeram. E aí, ainda na primeira fase, Santos e Uruguai fizeram um jogo pegado, 1x1, o gol do Santos foi do Davi, depois o Santos emendou duas vitórias seguidas, 4x1 na seleção japonesa, 4x0 no Nyomiuri. Com esses resultados, o Santos foi o líder da fase inicial, e o Uruguai ficou na segunda posição. O regulamento previa que as duas equipes melhores colocadas fariam a grande final, e o Santos enfrentou a seleção do Uruguai no dia 6 de junho de 1985 no Estádio Nacional de Tóquio. Fernando, uma curiosidade, o goleiro do Santos era Rodolfo Rodrigues, uruguaio, e ainda bem que ele jogou no nosso gol, porque é impressionante que esse homem agarrava, como a gente dizia, com esse homem agarrava e catava no gol Santista. Exatamente, Vini, o Rodolfo um símbolo do futebol do Santos, um símbolo do futebol uruguaio. O Rodolfo, dois anos antes, tinha sido campeão da Copa América no Brasil, jogando pela seleção uruguaia. Naquele ano a Copa América foi em partidas de ida e volta, então o Uruguai sagra-se campeão em Salvador, na final contra o Brasil. O Rodolfo chega ao Santos em 1984, e assim, Vini, ele já se torna ídolo inicialmente. E todo o torcedor do Santos, que teve o prazer de ver o Rodolfo jogar naquela época, eu não tive esse prazer, nasci em 83, o Rodolfo Rodrigues ficou no Santos entre 84 e 87. Todo o torcedor do Santos que viu o Rodolfo é fã. Não conheço um Santista, Vini, que viu o Rodolfo jogar pelo Santos e não admira o Rodolfo em demasia. O Rodolfo realmente marcou uma geração de torcedores, pela qualidade dele, pela capacidade, pelo brilho, pela garra. O Rodolfo é um dos jogadores mais amados pela torcida Santista. E em todo lugar que a gente conversa sobre o Santos e a história do Santos, você fala o nome do Rodolfo, Vini. Quem vivenciou, quem tem mais de 40 anos, e teve o prazer de vê-lo jogar com a camisa do Santos, é só elogios. E nessa partida contra o Uruguai, quem quiser, tem as imagens no YouTube, Vini, ele faz uma defesa, mas é uma coisa absurda a defesa que ele faz logo no início do segundo tempo, quando a partida estava 2x1 para o Santos. Ele era o goleiro maior que o gol, né? E nessa partida, Fernando, o técnico do Santos era o Castilho, e ele mandou o time a campo com o Rodolfo no gol. Paulo Roberto Davi, depois Fernando Toninho Carlos e Jaime Boni, Serginho Carioca, Mário Sérgio e Humberto, depois Formiga, Gersinho, Mirandinho e Zé Sérgio. Pelo lado uruguaio, Gualberto Veresco no gol, Nestor Montelongo, José Luiz Russo, Acevedo e César Pereira, Ieladim, Walter Barrios e Carrasco, Aguileira da Silva e Cabreira, depois entrou o Auzucaraio, o técnico era o Omar Borraz, Fernando com a bola rolando, o bicho pegou, né? Os times já traziam o histórico da primeira fase, né? E como todo bom confronto entre brasileiros e uruguaios, o jogo foi disputadíssimo e por vezes violento, né? Exatamente, Vini. E no episódio lá do Amigos do Urbano, no Spotify, aqui no YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, a gente pode ter uma noção de como isso realmente foi pegado. O Davi, né? O zagueiro Santista, menino da vila. Davi que foi o primeiro atleta do Santos a ser campeão, a ter uma medalha olímpica em 1984. Ele foi medalha de prata nos Jogos de Los Angeles. O Davi contou pra gente uma passagem bem legal envolvendo os uruguaios e como o clima entre brasileiros e uruguaios ficou muito quente nas duas partidas. Humberto também, um dos principais jogadores daquela equipe do Santos, também mandou um áudio pra gente, conversou com a gente pra esse episódio e confirmou também que foi muito pegado. E depois do jogo, segundo o Humberto, Vini, todo mundo teve que brigar. É, tem aquela frase, né? Você quer ajudar a bater o pênalti ou quer ajudar a brigar, né? E contra, nesses jogos assim, não tem escolha, né? Você tem que ajudar na briga. Não tem muito pra onde correr. E, Fernando, a gente não vai falar em tantos detalhes, mas, basicamente, o Santos começou perdendo o jogo, virou pra 3x1, que é uma jornada incrível do ataque Santista, né? Humberto, Mirandinha, Zé Sérgio, o pessoal todo ali da frente. Jessinho. Jessinho. O pessoal todo, Mário Sérgio, o pessoal todo da frente ali jogou muita bola, cara. O primeiro gol do Santos é um passe, assim, cara. É um passe magistral do Humberto no início da jogada. O Mirandinha estava iluminado, fez um golaço no segundo tempo. O Uruguai descontou, né? 3x2. E no final, o Santos fez... Belíssimo gol do Uruguai, né, Vini? Belíssimo gol do Uruguai. Fica novamente o convite. Vale muito a pena ver no YouTube os lances desse jogo. E no final do jogo, o Zé Sérgio fez o 4x2. O Santos poderia ter feito o quinto gol, mas o jogo foi anulado. E aí o bicho pegou no apito final. Como o Fernando já falou, os jogadores entraram em confronto. E é mais uma história marcante, entre tantas, né, da trajetória do Santos. A taça da Copa Quirim. Uma taça que talvez não tenha entrado... Não tenha tido tanto reconhecimento quanto merece, mas é uma passagem muito marcante na nossa história, né? Sim, sim, Vini. E legal, como o Mário Sérgio, né? O meia Mário Sérgio, que disputou a Copa Quirim como titular, foi titular na partida entre o Santos e o Uruguai, nos contou. E lá no episódio, o pessoal consegue escutar as declarações do Mário. O povo japonês tinha muito carinho pelos jogadores do Santos, né? O Mário contou pra gente que os jogadores recebiam brindes, recebiam presentes. Do povo japonês, né? Do pessoal da organização, enfim. E a Copa Quirim foi muito importante, porque o mercado asiático, principalmente o mercado japonês, era um mercado ainda pouco explorado pelo futebol, né, Vini? E uma vitória lá do Santos Futebol Clube, com certeza, reforçou tudo que o povo japonês sempre escutou na época do Pelé. O Pelé jogou, chegou a disputar partidas por lá, mas o Santos volta quase 10 anos depois da parada do Pelé, e quando volta, o Santos volta campeão, ganhando do Uruguai, né, uma seleção nacional, invicto durante toda a competição. O Santos não perdeu nenhuma partida durante a Copa Quirim. Então, isso é muito importante, foi muito importante, até para manter acesa, Vini, a imagem do Santos vencedor, que era uma imagem que aqui no Brasil já não era tão frequente quanto em outros tempos. Mas, no exterior, e o Santos parece que quando joga fora do país, tem uma força adicional e poder bater a seleção do Uruguai, que hoje a rivalidade entre Brasil e Uruguai ainda é muito pequena, né, Vini? Mas, na década de 80, ela era tremenda. Eu lembro do Brasil e Uruguai em 1993, a partida que definiu quem ia para a Copa do Mundo de 94. Eu era criança. Uma rivalidade absurda, uma rivalidade que acabou se perdendo com os anos, mas, na década de 80, ela era muito forte, tanto que teve confusão nas duas partidas em que o Santos e a seleção do Uruguai se enfrentaram. É, e, assim, basicamente você não tinha porque ter uma rivalidade entre aqueles jogadores, né? Era uma coisa meio que cultural dos dois países e que bom que dentro de campo o Santos ganhou, ganhou bem e é o que você falou. Sim. Conseguiu manter a imagem em alta, né, que era muito importante. Além, óbvio, você tinha uma premiação, você tinha tudo mais. Sim, o Santos foi para lá para poder passar o chapéu, até porque a situação financeira era crítica e sempre foi e eu acho que sempre vai ser, viu, Vini? Né? Está acostumado já, infelizmente. É. E a gente, galera, aqui da Sofis TV, a gente volta daqui 14 dias para contar mais uma história marcante do maior time da Terra. É isso, Fernando? Estamos conversando com a galera aqui? É isso, Vini. Agradecer o pessoal que acompanha a gente aqui na Sofis TV. Pedir para que o pessoal se inscreva no canal da Sofis, ative o sininho para receber notificações e a Sofis está se esforçando muito, Vini e amigos, para poder trazer aqui para você que acompanha a Sofis TV muitas informações, muitas histórias, muitos vídeos para que você, Santista, possa sempre relembrar da história mais bela do futebol mundial. Com certeza. Valeu, Fernando. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.